Rio é uma cidade amálgama nesse momento, não é síntese. Ela mistura as coisas ali, vai fundindo e continua em processo de fundição. A gente tem uma grande vida comunitária, apesar dela ser invisível, não reconhecida pelo Estado. Nós somos uma cidade protesto, então também é importante pensar a cidade a partir dos protestos. Nós somos uma cidade de experimentação a partir do espaço público, historicamente. Nós somos uma cidade que ainda tem mata. Nós somos uma cidade com desafios de mobilidade. Então, do ponto de vista dos atores sociais, do ponto de vista da produção de conhecimento, do ponto de vista do caldeirão, é um lugar que pode fornecer vivência para a produção de categorias necessárias para o mundo. É uma cidade de contradições. Só que essas contradições não levam inércia, elas levam a ações. Eu devo tudo na minha vida aos encontros que eu tive. E circular na cidade e transformar isso em narrativa, vem um pouco de não se reconhecer nas narrativas sobre território popular. Ao falar de território, você fala de sujeitos. É a narrativa do Rio de Janeiro, que é uma narrativa de desigualdade, é uma narrativa de paisagem, historicamente. Quando você convoca que o Rio é uma cidade de território, você primeiro está querendo deslocar a ideia, a primeira imagem que você tem sobre a cidade, que é essa de uma parte só da cidade. E, de alguma maneira, você está convocando a se pensar sobre os sujeitos, o que eles produzem dentro dos seus territórios, a produção de diferenças, de singularidades culturais, que vão desde a forma de moradia, a forma de produção cultural. Então, a ideia de território é uma ideia de chamar, curiosamente, a atenção para o que os sujeitos criam na cidade. Então, quando você pensa em território, você passa a olhar a favela como um lugar de invenção, porque você considera que o território é inventado, ele muda, ele é dinâmico, você não vem mais com tudo pronto. Então, convocar para a dimensão do território é convocar para a dimensão de reconhecer as desigualdades e, ao mesmo tempo, as potências e diferenças. É uma chave de pensamento para uma diversidade que o Rio de Janeiro tem, que até então era engolida pela ideia de cidade maravilhosa e pela ideia de um ambiente popular sem conflito, onde todo mundo se encontrava. Eu fui um jovem pobre urbano dos anos 80 no Rio de Janeiro, né? Vindo de uma família de origem popular, uma família que veio da Paraíba, uma família numerosa. Minha avó teve 18 filhos. Essa galera se espalhou pelos conjuntos habitacionais e favelas do Rio. Então, cresci circulando as casas dessa família. Jacarezinho, Lote 15, Cidade de Deus. E isso me deu um tipo de atitude que, na minha juventude, eu circulei a cidade. Isso, de alguma maneira, me permitiu aumentar o meu lugar de fala na cidade, as minhas conexões com grupos sociais diversos, aumentar a minha potência na cidade. Eu comecei a pensar por que essa mobilidade objetiva e subjetiva tinha acontecido comigo na minha vida. E eu comecei a perceber que eu tinha aumentado minhas redes no território e o meu repertório. E que eu tinha sido sempre tratado como um criador. O trabalho com jovem de favela sempre foi um trabalho olhando ele como o outro da cidade, como um extraordinário. E esse jovem já circulava a cidade. A cidade nunca foi partida. Os pobres sempre circularam a cidade. Eles eram invisíveis. A gente precisava inventar um método para escutar esses jovens. Então, a agência, ela cria, ela entrevista jovens de favelas perguntando quais são as suas ideias. Qual que é a ideia? Moda, arte, política, jornal. E esse jovem, ele recebe uma bolsa e ele entra para um processo de criação com artistas e universitários. Esse jovem da favela, quando você aposta nele como um sujeito criador, que age no território, ele compreende muito mais o território que a minha geração e ele contribui com um retorno muito grande. Então, eu acho que está na natureza dos artistas de origem popular expressar sua relação com a cidade, com a vida, porque a linguagem e a vida são uma coisa só.